Olá, trazemos os destaques do Jornal da UFIS pra você. A UFIS seleciona bolsistas para coro e orquestra. Orque Shopping discute morte e vida no Museu Arqueológico de Xinguó. Além disso, mais de 100 mil crianças devem ser vacinadas contra o sarampo em Sergipe. Essas informações você confere no Jornal da UFIS às 11 da manhã com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações é só acessar radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.